Fala galera, beleza? Aqui é o Lontra e estamos de volta com a nossa série de Super Mario 64 E a verdade é que eu tô perdido pra caramba, faz mó tempão que eu não gravo esse game E eu nem sei o que ficou faltando pra fazer Eu acho que eu nem cheguei aí nessa fase Mas uma coisa que eu me lembro é que eu ia tentar fazer a missão lá do pinguim Ó, acho que é nessa fase aqui Então vamos nessa, pra começar o vídeo Partiu em busca de mais uma estrela Vambora, montanha gelada Agora o brabo é Você tem que pegar o pinguimzinho E levá-lo Acredito que lá pra baixo Caraca, mano Pega aí, Mario Aê Vambora, acho que dá pra descer por aqui Ou não, né Sei lá É, por enquanto tá dando Por aqui, será que dá? Ó, tem um caminho aqui pra baixo Ó o pinguim grandão lá embaixo No canto Inferior direito Caraca, esse inimigo aqui vai nos zoar, hein Calma aí, calma aí Pega, pega Véio, desespera aqui Tomar cuidado com o pinguim, mano Ó, tá lá Caraca, até que foi mais fácil do que eu imaginava Tá entregue E uma parada mó comédia aí que o Edric chegou a escrever nos comentários É que eu posso segurar o pinguimzinho E, entre aspas, matá-lo Jogando aqui pelo penhasco antes de pegar a estrela Mas eu não vou fazer isso não, cara É muita crueldade Vamos ir aqui na moral Essa é a zoeira braba, né, Mar? Bora jogar direitinho Cara, muita crueldade Muita maldade no coração fazer isso Salvar e partir E como eu falei, sendo bem sincero Eu tô há tanto tempo sem jogar o game Que eu tô perdidão Nem sei o que é pra fazer Ih Isso aqui O Hearts chegou a comentar aí no vídeo passado, eu acho Que era pra olhar pra luz Tinha uma estrela Ah, tá aí, ó O boné alado Pessoal, então tá aí Até o Edric chegou a comentar no vídeo passado Dá pra gente Voar, cara Literalmente voar Com esse... Boné asa Uma parada doida assim O esquema é que a gente devia buscar aqui As moedas vermelhas, né Não sei se vai dar, não Acabou ficando uma ali pra trás Cara, eu sou péssimo controlando isso aqui Já vi que o negócio aqui vai ser brabo Nossa, a gente vai cair, cara Nossa Mas vamos aproveitar que a parada tá aqui ainda Vamos tentar de novo É boné alado Boné alado Já é, então Só que sei lá Acho aí meio difícil controlar, hein Olha só Passei do ladinho De duas moedas Cara, não sei Sinceramente Não sei se eu vou ter habilidade suficiente Pra ficar pegando coisa aqui não, hein Tô achando bem difícil Tô achando bem difícil Tinha que ir lá em cima Só vamos chegar aqui Ó, isso aqui me lembra o Super Mario World Que a gente pressionava as paradas pra liberar nos mundos, né Vamos salvar sim Então aparentemente A partir do ponto que eu apertei isso daqui O tal do boné alado vai aparecer nas fases É que tinham Esse objeto aqui, né Pra dar um socão Beleza, cara É, aparentemente eu não sei voar ainda Eu sei como é que é Tem que dar três pulos Só que acabei errando ali o movimento Mas tranquilo Suave A gente vai aprender aí aos poucos Agora essa fase aqui, cara Eu nem lembro qual que é, hein Deixa eu dar uma olhada aqui Ah tá, é a Fortaleza das Pedras Vou tentar pegar então Acho aqui as oito moedas vermelhas Se tudo der certo A gente vai conseguir E aí eu acho que depois Depois eu vou atrás da porta grandona Que dá pra gente abrir Lá no castelo E por favor relevem aí a minha nubice Quanto ao boné alado O que eu realmente não conheço E aparentemente Como vocês viram aí Eu não sei controlar E que morte boba que eu tive aqui também Vamos ter mais cuidado Que eu nem sabia que caindo Era morte direto Tem que ser mais cuidadoso Bora subir Eu quero pegar isso aqui Depois já era Dá até pra subir por aqui Calma aí 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 sim Conforme a gente for pegando As habilidades maríferas Aí fica mais fácil, né E pior que tem uma moeda Que fica ali em cima Essa aqui a gente não tem acesso ainda É Então eu acho que não vai ter como Pegar a estrela dessa fase Das oito moedas Oito moedas vermelhas Provavelmente esse negócio verde aqui Dá alguma coisa Que é essencial pra pegar Não sei Mas eu vou sair aqui Se eu tiver errado Vocês me corrijam aí nos comentários Na verdade Esse episódio aqui Tá uma bagunça, né Eu não tô conseguindo fazer nada Qual que é essa fase aqui Eu nem lembro, cara Ó, tá Essa daqui é aquela que dá pra Descer rapidão Isso aqui é o que? Nossa, ele tá abrindo pela primeira vez É sinal que eu não fui Então é bom que a gente joga Uma fase aquática Caramba, tem um buraco aqui? Ô louco, aí sim Ganhar uma vida a mais sem querer Impossível Quero acertar ele também Caraca, lá Acertei direitinho Ó Chegamos num local aquático aqui Aparentemente o Mario nada Não sei os controles ainda Será que Tem uma estrela de graça aqui? Pode até ser, hein Tem um monte de Moeda vermelha Ó, nossa vida Vira a parada de oxigênio Então Então Pelo que vi é A parada é ficar pegando moeda Que a gente não morre afogado Eu acho, né Mas digam aí Esse episódio aqui tá mó viagem Acabou que eu não tô conseguindo fazer nada Mas é isso aí, né Mó tempão sem jogar Volto do nada Acaba acontecendo essas bizarrices Agora faltam duas moedas Ó, tá de boa que tem uma aqui Agora cadê a outra? Ó, tá ali É, convenhamos nessa estrela aí De graça, de graça Serviu bem pra gente Aprender aqui Como é que é o controle na água Como que funciona Mas Basicamente só pra isso Foi bem fácil Show de pelota Uma estrela secreta Agora deixa eu falar com o Toad aqui Vocês disseram aí que Alguns Toads dão estrelas Então sei lá, né Vou começar a falar com todos Porque de repente Algum nos dá E aí nos será muito útil Mas chega a enrolar, né Vamos pra fase aqui da água Vamos embora Música bem maneira Tá tocando aí no fundo Só moeda Isso aqui Cara, eu sempre esqueço O botão que interage Tem hora que o B interage Tem hora que não interage Eu não Eu não entendo É, deve ter alguma coisa Aqui embaixo Ó, as ostras abrem Aí sim Isso daqui deve abrir também Cacho Caraca, aí sim O Mario fica atunado O Mario ficou rapidão Quase, hein Pelo jeito As ostras não são Tão amigas assim Caraca Será que a gente tem Que lá embaixo Bem curioso aqui Tá uma criatura ali Pior que tô quase morrendo Mas se eu não morrer Não faz mal Eu recomeço Ó, a gente morreu de boa A proposta tinha umas moedas ali E acabou que eu nem vi Tô cegueta hoje Tá, eu acho que sim O caminho é lá Deve ter alguma passagem Lá naquele navio Ó, aqui a gente não pode Usar ainda Mas deve ter como liberar Lá com as bombas O canhão Será que eu tô nadando certo? Cara, eu tô achando Meio lento o movimento E é interessante, né Fase na água Pra muitas pessoas É trauma Tem vários jogos aí Como o Sonic da vida Que tem umas fases na água aí Que na moral, meu Não é pra qualquer um não Principalmente é o som que dá Quando tá pra morrer Uma parada bem marcante Ó, eu acho que eu vou seguir Nesse túnel aqui Vou biar até alguma parada aqui Já tem uma vida Que é bom Caramba É uma coluna ali na gente Nada a ver Isso aqui Opa E aí Não deu tempo? Fim besteira? Não sei Sei lá Sei que eu levei uma Parada na cabeça aí Ô, louco Baús Um Caraca, o que é isso? Tomei choque Do baú Cara, eu não tô entendendo não Tô fazendo besteira Cara, eu acho que eu vi uma parada Dessa no No Mario Odyssey A gente tem que acertar a ordem do baú Eu acho Agora sim Então tá lá Mais uma estrela Acho que essa é a terceira do vídeo E com isso Acho que tá mais que na hora De ir na porta lá Gigantesca Que a gente tem acesso Na verdade Desde o episódio passado Então vamos nessa agora Naquela portona aqui Com a estrelona Deve ser um novo andar Do castelo Sei lá Alguma parada assim Esse jogo aqui No geral Tem me lembrado bastante O jogo do Mickey No castelo da ilusão Quem jogou o remake Que saiu há Uns anos atrás Tá ligado que É o mesmo esquema A gente vai coletando as paradas Abrindo andares E conforme a gente vai avançando A gente vai liberando Um fase pra caramba Oxi Ah garoto Olha só Fase do Bowser Confere Uma armadilha né Tipo Tava indo num lugar lá Mó de boa Aí caí Nada a ver Caraca Olha isso Que vacilo Na moral Então será que Não tem como Chegar lá Do outro lado Não Naquele outro chão Ah eu queria tentar Não deu agora Depois eu tento De repente tem como Chegar naquele Outro piso Lá do outro lado E não cair Na armadilha Ao menos eu tô Supondo isso Não sei Pode ser Pode ser que sim Pode ser que não Aparentemente eu tô fazendo o caminho certo Tá show A princípio A princípio eu não vou me preocupar Em pegar Moeda vermelha Vou deixar pra fazer isso Em outros vídeos Só teve uma fase Que eu peguei Todas as moedas vermelhas Que foi a primeira fase Do jogo né O restante eu vou ver Se eu faço Em outros vídeos Nossa vida aí É interessante Caraca a vida Tô tentando trollar a gente Vida correndo Tá isso aí faz barulho de choque Sinal que não é bom Passar aqui Na cautela Churibola Eu vou ter bastante cuidado Também Nossa cara Olha como é que eu caí O Mario tipo Ele meio que deu uma Quicada no chão Nada a ver Paciência Vamos tentar de novo Tipo A fase nem aparenta Ser difícil Não foi Não sei se erro meu Tipo O Mario caiu E não ficou Imediatamente Em pé Meio que deu uma Quicada no chão Não sei né Talvez seja coisa Da mecânica do jogo Que eu não conheço Bora pegar a vida De novo É bom que a vida Dá respawn sempre Aí se eu quiser Dá até pra ficar Entrando na fase Direto Pra ficar pegando vida Vamos ver se eu vou Certinho agora Agora sim Vou até esperar aqui Muita calma Bem estranho O chão ali Fiquei com a sensação Que eu ia cair Sei lá Então acho que é pra cá Caraca Isso aqui é meio brabo Por enquanto Tá dando certinho Vai, 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 vai Aí Bora descer o cano Cara, olha o tamanho Do Bowser, cara Nem cabe na tela direito E essa música É muito boa, cara Já ouvi várias vezes Eu de vez em quando Ouço música de jogos Aí no YouTube E essa daí É uma música Que eu curto bastante Particularmente Mano, hoje Eu tô meio embolado No vídeo Até no comentário Meu comentário Tá meio bizarro Ah tá Rodando O analógico Dá pra jogar O Bowser Beleza Eu acho que é isso A gente vai ter que jogar As três vezes E provavelmente Já era Brabo é que a nossa vida Ali não tá Não tá Vontajada não Fala sério A música é muito boa Ó Foi Girar o analógico Eu acho que tanto faz O lado Ele vai sempre Levar dano Eu acho que tá de boa Caraca Já morreu Que chefe fácil Então tá, né Vamos salvar sim Bem, se não me engano Essa foi a quarta estrela Do vídeo Então Nesse vídeo aqui Em específico Eu vou terminar Por aqui Tô gravando esse vídeo Aqui bem tarde Bem na correria Só pra não Ficar sem vídeo No canal Eu na verdade Tenho que jogar Esse game aqui Com mais frequência Pois como vocês viram Eu acabo esquecendo As coisas Se deixar muito tempo Sem jogar Eu me perco Todo nas fases No vídeo Enfim Mas é isso Curtiram o vídeo Conto com o apoio De vocês Deixem o like aí E a gente se vê Na próxima É isso aí Valeu e fui Tchau 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 Tchau